No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Lontras, por meio da empresa Acesse Concursos, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 35 vagas, bem como a formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais. Os interessados em participar do concurso, podem se inscrever no período de 30 de junho de 2022 até o dia 29 de julho deste mesmo ano, por meio do site da empresa Acesse Concursos. O pagamento da taxa no valor entre R$ 50 a R$ 100 de acordo com o edital de abertura. O certame terá validade durante dois anos, contados a partir da homologação final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital. e material para todos os cargos deste concurso.